Meio Ambiente, Saúde e Capitalismo foram os temas em destaque no dia de abertura da segunda semana do Festival do Conhecimento UFRJ. Na mesa sobre o futuro do controle de vetores, pesquisadores da Fiocruz abordaram as projeções do combate aos insetos transmissores de doença a partir de técnicas como a manipulação de mosquitos em laboratório e novos inseticidas. Porém, a pesquisadora Denise Vale destacou a relevância do engajamento da sociedade para obter resultados positivos, como na campanha 10 minutos contra a dengue no Rio de Janeiro. A gente conseguiu reduzir todo o estado em três vezes o número de municípios que tinham índices alarmantes de infestação. A gente reduziu em três vezes, a gente não usou nenhuma cota de inseticida, mas a gente usou muito a imprensa, a gente usou muito a comunicação, ou a pessoa chegava lá, recebia conta da lá, estava lá 10 minutos contra a dengue, Galvão Bueno ia fazer a locução de um jogo de futebol, aparecia lá 10 minutos contra a dengue, uma grande faixa. Já na sala 11, a discussão foi sobre o uso de medicamentos seguros e eficazes e os desafios da Covid-19. Enquanto o governo federal propõe soluções ainda não comprovadas, o professor da Faculdade de Farmácia da UFRJ, Tiago Azeredo, relembra algumas tecnologias já conhecidas para a contenção do vírus. A gente tem evidências de tecnologia que funcionam, né? Isolamento social, afastamento, regulação da circulação de mercadorias, e principalmente de pessoas, não aglomeração, uso de máscara, que também foi um debate logo no começo da pandemia. Então quem pode ficar em casa, gente, fique em casa, tá? E o dia encerrou com a presença ilustre da ex-presidenta da República, Dilma Rousseff, em um debate com o professor da Escola de Comunicação da UFRJ, Marcos Dantas, sobre capitalismo de vigilância. Captação de dados e monetização da informação foram alguns dos aspectos abordados nessa discussão, que foi mediada pela chefe de gabinete de reitoria, Lúcia Abreu, e contou com a participação da pró-reitora de extensão Ivana Bentes e a reitora Denise Pires. Eu sou de um tempo que a gente entrava na internet, fazia lá uma discagem via computador, ouvia um barulhinho, entrava na internet, ficava lá há algum tempo e depois a gente saía da internet. Hoje não. Hoje a gente está o tempo todo mesmo. Se eu sair de casa para ir ali no supermercado, eu estou na internet. Algo está me acompanhando porque eu estou levando o meu celular. O Android está me acompanhando, o Google está me acompanhando, algumas plataformas estão me acompanhando. A internet das coisas transformou também todas as máquinas em informantes. As máquinas nova geração, por exemplo, do liquidificador, passando pela geladeira, pela televisão, por todos os aparelhos elétricos domésticos, por máquinas pesadas, como sondas de extração de petróleo, aviões, equipamentos pesados, todos eles terão capacidade de prover informações. Todos eles virarão informantes. Só tem um jeito de conter isso. Não é você achando que você vai impedir, que a tecnologia mude, que você vai impedir as técnicas, que você vai impedir os sistemas. Só tem um jeito de impedir isso. O único jeito que tem é o Estado.